Depois de quinhentos e cinquenta e oito dias, de quinhentos e cinquenta e oito noite no verão, vamos nascer, óbvios ouvidos, quem não quiser nos ouvir, feche os olhos, quem não quiser nos ver, apesar dos desacertos, tamo firmão, sem abaixar a cabeça, sem fraqueza, sem choradeira, sem ligar pros fracos de espírito, eu vou vencer, eu vou vencer, sou guiado por Deus, é desse jeito, a exepovinhada, vê se me erra, tá em dungeon, eu quero é mais, por muitos adorado, por muitos odiado, vamos que vamos, Minha maior riqueza, é minha família, eles são minha inspiração pra viver, amo a black music, amo a natureza, acredito que meu Deus é o rei do universo, mesmo com toda patifaria, acredito na solução, tenho fé que meus filhos e neto irão viver num mundo melhor, cheio de paz, amor, justiça, Ih mano, a babilônia tá louca, tem uma pá e não nessa de graça, chapéu atolado é mato, mas a única certeza, a única verdade, é seguir os mandamentos que o mestre ensinou, é simplesmente, amar o próximo.